Antônio Pinto, venha pra cá! Você tá com que idade, Antônio? Quarenta e quatro. 4.4. Agora eu tô com um motor 4.4. Tá com 4.4? É, mais potência e tal. Como é que tá, como é que tá teu pai? Meu pai vai fazer 80 anos, João. É, mas tá... Tá bombando. Ligadíssimo. Ligadíssimo, viajando o mundo inteiro, trabalhando muito, tá? Eu se eu chegar aos quarenta e cinco assim, vai ser ótimo. Com a mesma animação? Porra. Agora você também parou de estudar de repente, como é que foi a reação do Zico quando você disse, não, não vou estudar mais, como é que foi isso? Eu parei de estudar bem cedo, né, João? Eu parei de estudar no primeiro científico. E eu não recomendo. E... Não recomenda? Não. Mas deu certo, né? Não, mas é... Eu sou um milagre. É, sobretudo sendo filho de uma pessoa famosa. É. Acho super talentoso, um dos maiores ilustradores e desenhistas do mundo, né? Grande amigo seu, apaixonado por você. É, idem, idem, idem. Desde cedo. Mas aí... Mas aí ele, ele... eu não... eu acho que... bom, 44 anos há 20... eu parei de estudar há 25 anos atrás e... não, não é que eu parei de estudar, não é assim, eu... Não, é vagabundo. É vagabundo, é vagabundo mesmo. Eu sou um vagabundo muito esforçado. É um vagabundo. Muito bem. Mas aí fala. Aí você parou... Aí um dia eu era um aluno muito... eu acho que eu tinha DDA. Não se sabia o que era DDA ainda na época, né? O desvio de déficit de atenção e tal. Desvio de déficit de atenção. A Maria Beltrão sofre disso também. Dizem que DDA faz muito... o Richard Branson tem DDA, que é o dono da Virgin. Eu acho que DDA é... faz bem. É o dono da... Da Virgin Records, Virgin... Foi a falência, aliás. É, chega um momento em que não dá mais certo. É, não dá mais certo. E aí? E aí ele chegou... eu era muito bagunceiro, eu era desajustado demais. Um dia eu cheguei pra ele e falei, pai, eu... eu não sei estudar desse jeito. Eu não sou... eu não consigo esse... entrar nesse formato da escola. Não, como Einstein. O Einstein também não conseguiu. É, esperamos... não é o Einstein? Não. E eu falei pra ele, eu... eu não posso mais estudar. Eu não quero mais estudar. Aí ele falou pra mim assim, bom... Você... eu deixo você não estudar na escola se você estudar alguma coisa. Você não... você precisa aprender alguma coisa. E eu to... eu era músico desde pequenininho e tal. Eu falei, tá, então eu quero estudar música. Músico desde pequenininho tocando o quê? Eu tocava... eu estudei piano novinho e parei de estudar piano novinho também. Que também falou na... Aí eu comecei a tocar bateria com oito anos de idade. Que é um instrumento... A gente era vizinho, cê sabe, obviamente. Lá na Poconé. Vizinho do Walter Clark, do Cat Stevens, do Tony Ramos. Era uma galera... Um bairro bom. É, e aí... Mas é um baterista... baterista é um... é um músico meio vagabundo, né? Com todo o respeito pelo Miltinho. Eu fui... Você queria ficar... Eu fui apresentado pela Paula Morellembaugh, minha prima, pro Tom Jobim, Nova York, quando eu tinha 20 anos. E ela me apresentou, você que é meu primo baterista? Aí eu pensei... Quem mandou eu estudar, não é, Antônio? Falou pra mim isso. E aí eu até fiquei com vontade de estudar. E ele falou assim, eu deixo você estudar. Se você parar, você vai ter que se dedicar a estudar muito uma coisa. Eu falei, ah, eu quero estudar música. Música... Minhas irmãs moravam fora do Brasil. E aí eu fui... Quais? A Daniela? A Daniela e a Fabrisa moravam em Nova York. A Daniela Thomas? A Daniela Thomas e a Fabrisa Pinto. As duas fazendo cinema, estudando cinema lá fora. Aí eu fui pra lá, muito novo, 17 anos. E fui estudar bateria lá. Aí eu comecei a estudar bateria e eu estudei um mês de bateria pra ele estudar. Um mês de bateria. É, porque é muito cansativo. É, muito cansativo. Eu não conseguia... Pô, não há... Então não deu pra estudar, não deu. Aí eu fui experimentando na vida, experimentando, experimentando, acabei aprendendo sem estudar mesmo. Uma loucura. É a melhor maneira, né, Dibá? Isso não é conselho pra ninguém. É, eu tô inclusive aqui pra dizer que não façam isso. Uma babagabunda assim que não quer fazer nada. Eu sou um milagre. É isso que dá. Agora, aí você começou... Como é que começou o negócio de fazer... Nós temos um trecho aqui do último... É o último filme do... Do Mel Gibson. Do Mel... Do Mel Gibson, sabe? Aquele... Eu odeio ele, aliás. Não. Muita gente odeia ele. Mas, quer dizer, eu odeio só porque uma vez no Oscar ele deu uma esculhambada no Brasil que eu achei que foi de muito mau gosto. Mas ele... Tudo ele vindo da Austrália. Mas ele esculhamba tudo. Tudo. Não sei porque que ele foi fazer atriz do filme comigo. Eu acho que ele não sabia que eu era brasileiro. Provavelmente. Olha, é capaz... Mas depois também ele deve ter mudado de opinião. Ou disse assim, não, esse rapaz é a exceção. Será? Não, não. O Mel Gibson é um cara muito interessante. Ele é muito inteligente, muito engraçado. Mas ele é um cara que... Ele é muito estourado. Ele não tem noção das coisas. Ele... Ele é filho de um católico super fanático. Ele também é fanático. Ele é um católico super fanático. E é um cara muito estourado que fala as coisas mais absurdas do mundo. Mas eu sou muito fã do trabalho de cinema dele, do Mad Max, daquela trilogia do... Eu gosto do Hamlet dele. O Hamlet dele eu gosto. Pô, como é que esse cara fez esse rapaz sendo completamente idiota como ele é? Ele é um grande idiota. Mas o filme é bom. O Hamlet? Não. O filme que eu... Não, ele fez filmes... Incrível. Inclusive, Paixão de Cristo. Que eu estou esperando até o número 2, Paixão de Cristo 2, a missão. Do jeito que ele filmou aquilo como um filme de ação, né? Ele ganhou muito dinheiro com esse filme. Muito, 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 muito. É porque ele... Ninguém quis lançar, ele lançou e ele ganhou... Ele mesmo faturou. Faturou. Foi uma coisa assim de na... Faturou um bilhão de dólares. Exatamente. Com o filme. Então, pagou bem. Pra mim? É. Não. Não porque eu sou brasileiro. Mas o... você... Há quanto tempo você... Você já fez várias trilhas sonoras? É. E aí foi indicado pra ele... Como é que funciona o mercado lá? Você tem agente? Tem que ter agente. Eu tenho agente. É. Eu dei muita sorte porque... Eu... A minha vida... A minha carreira no cinema começou com nepotismo. É. Eu vi esse filme. É, nepotismo. E aí? A Daniela começou... A Daniela tava fazendo Terra Estrangeira com Walter Salles. E eu, muito novo, já tinha voltado dos Estados Unidos. Eu fiquei assediando muito o Valtinho e a Dani pra poder fazer o filme. Porque eu já fazia música há muito tempo. E ele não quis fazer comigo porque eu era muito novo. Mas eu acabei fazendo uns pedacinhos do filme. Uma música adicional, que chama, né? Isso acontece muito, inclusive. Muito. Continua acontecendo muito. Pelo menos lá nos Estados Unidos acontece muito. Sim. Aqui menos, é. E aí, ele gostou do meu trabalho e eu acabei fazendo... Logo depois, um filme dele chamado O Primeiro Dia, que era um filme que uma companhia francesa chamou cinco diretores do mundo inteiro pra fazer um filme sobre a passagem do milênio, de 1999 pra 2000. É. E eu tava compondo esse filme e ele tava terminando Central do Brasil. Aí, ele tava gostando muito do trabalho que eu tava fazendo no primeiro dia e não tava gostando do trabalho que o compositor que tava fazendo, o central tava fazendo, me pediu pra compor um... experimentar um tema. E aí, eu experimentei. Eu fiquei louco com essa possibilidade que eu tinha assistido já ao filme. Achei o filme muito bonito. E eu me enfiei no quarto, fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá. E saiu o tema do piano, que é o tema final, que é a Dora, que é a Fernanda Leacarta e tal. E aí, eu consegui fazer esses dois filmes. Então... E o Central teve uma carreira internacional muito forte. E aí, por outra sorte, eu conhecendo o Fernando Meirelles, mas acabei fazendo Cidade de Deus. Então, aconteceu uma frequência fora dos Estados Unidos, que é um... E fora do nepotismo, quer dizer, aí já era qualidade pela qualidade. Agora, o... o fato de você compõe o quê? No computador, como é que é? Olha, eu sou de uma geração... Eu sou da geração computador, né? Eu sou da geração... Eu comecei a... Eu sou como eu sou do ideal, eu toco... Eu sou um... Um semi-medíocre tocador de vários instrumentos. Toco piano, toco violão, toco baixo, toco bateria, essas coisas todas. Não grande virtuoso, mas eu consigo executar tudo. Então, eu comecei a me gravar muito, quando era menino, assim, a fazer essa coisa de me gravar. E aí, eu fui... E eu, como não sou muito novo, eu acompanhei a tecnologia. A tecnologia foi crescendo junto comigo. Eu fui... E você falou que eu não sou muito novo? Você falou isso agora? Não, é... Eu não sou tão novo assim. Eu sei que eu pareço muito novo. Não, também não parece muito novo, não. Só ser um novo bem acabado. Bem acabado. Eu sou super acabado. Antônio, você tá com 40... Vou fazer 45, do primeiro tempo. Menino mesmo. Mas aí... Aí você foi evoluindo junto... Aí eu fui evoluindo junto e eu trabalho no computador. Sim, assumidamente. Eu componho no computador. Eu componho no piano, na verdade, os temas. Ou no piano, ou no violão. E num segundo momento, eu levo pro computador esses temas que eu... Mas você falou uma coisa agora curiosa. Você falou assim, eu assumo. Qual é o problema? Não, eu não acho problema nenhum. Existe um preconceito que já não existe mais também. Porque hoje você pega um iPad e você pode fazer uma trilha num iPad, num iPhone. O importante é o que sai na caixa. O que você ouve lá no... Aliás, eu me lembro que o Simonetti... O Simonetti fazia muita trilha de cinema aqui no Brasil, né? Na época da Vera Cruz. E depois, quando eu tava começando, eu escrevi o programa do Simonetti. E eu fui ver quando ele tava compondo a trilha do Mulheres e Milhões e depois ele colocando no filme. E era com a orquestra ao vivo. O filme passando e ele regendo aqui pra dar o tempo. Hoje em dia não tem menor... Isso não tem problema nenhum, né? Não, não. Você já sabe a cronometragem. É, porque antes era... O cinema era matemático. Você tinha o tempo da cena e ele dividia o tempo da cena pelos batidas por minuto. Então, você sabia que em tal segundo o sujeito ia pegar o copo e jogar no chão que ia ter aquela chamadinha. E hoje nem tem muito essa coisa da trilha ser tão... Não. Ser tão acompanhador rigorosa. Fica até chato, né? Fica até chato, né? Quando você vê aquela cena do Hitchcock... Depende do filme, né? Você vê um filme... Uma animação da Disney e tal, é legal. Tem aquela... Que é o Jerry e tal. Mas a maioria dos filmes mais cabeção, cabeças, assim... Tem uma coisa mais de clima, de... Tem uma super dramaturgia pra contar, mas é um pouco mais solto do que era essa... Essa época dos... Aliás, é engraçado. Quer dizer, a gente se acostumado com os filmes do Hitchcock, né? Que era tão importante, né? Contuar com música. Os compositores de todos os tempos, o Bernard Herrmann, que era um... É, fantacional. Mas você vê um filme, que eu acho que quebrou muito com isso, o filme do Clouseau, aliás, com a filha, com a Vera Clouseau, filha do Jorge Amado, que era o Diabolicas... Sim, sim, sim. Que não tinha música. Sim. E no entanto, tinha uma... Quer dizer, tinha uma pontuada pequena. Sim. E tinha uma tensão incrível, né? Incrível. Tem muitas coisas hoje em dia que são incríveis. Agora, aqui você tem o filme, tem uma cena que tá separada aqui, que é um filme que tem a música pontuada, no fundo, acompanhando uma trilha sonora de muito barulho, de tiroteio, etc e tal. Eu queria ver junto com você, é Plano de Fuga, o filme? Plano de Fuga, em português. Como é que vai se chamar? Inglês? Plane of... Inglês é engraçado. Plane of Getaway. O Mel Gibson é odiado nos Estados Unidos. Também? Claro. Então, ele... O mundo vai ser lançado no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele vai direto pra pay-per-view, pra TV. É mesmo? É verdade, é. Porque ele não conseguiu vender o filme nos Estados Unidos. E por que que ele não lança como ele fez, com paixão? Não, ele... De repente estoura de novo... Ah! Porque ele não... Ele não tá interessado. Ele quer que o filme faça o sentido inverso. Ele tá apostando que o filme vai fazer sucesso fora, pro americano querer ver o filme, entendeu? Ele fala essas coisas com você? Como é que ele é no dia a dia? Ele é muito interessante. Ele é um cara muito engraçado, muito inteligente, muito sarcástico e muito louco. E muito rico. Então, não é louco, não é? É exótico. É exótico, é. Né? Ei, Maria? Com grana não é, maluco é exótico. Exótico. Excêntrico. Eu já vi um maluco entrar numa ponte aérea, com macacão prateado, e atrás com um salva-vida, que ele já tinha roubado de outro voo. Com uma pilha de dinheiro. Eu tava com o Ângelo de Aquino, meu querido amigo, e ele tinha pavor de avião, ficou com mais medo ainda, porque o maluco dentro do avião, ele não sossegava e botou aquelas coisas, colete de salva-vida. E ninguém falava nada, porque ele era excêntrico. Ele era maluco. Vamos ver o trecho do filme que tem aqui, por favor? É suave. É. É um trecho bem suave. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.